A quarta edição da Festa Literária de Maringá já começou e está receada de cultura, arte e literatura. Vale a pena conferir. A nossa equipe passou por lá ontem para ver a movimentação. Vamos ver. Eles são democráticos, têm para todos os gostos e as idades. Conquistam um a um, de forma singular. Com tanta riqueza, o tema da Festa Literária Internacional de Maringá vem para questionar os visitantes. A literatura muda mundos? Pode mudar sim, porque a pessoa muda os conceitos, né? Esse mundo que a gente está hoje precisa. Eu acho que a literatura agrega muito conhecimento das pessoas, de diversas maneiras, seja no campo do português mesmo, para quem está lendo, ou no campo de maior conhecimento. Pode mudar nossas ações para fazer com que o nosso mundo seja melhor do que aquilo que a gente lê. A literatura é reflexo do mundo. Tudo que tem no mundo está dentro da literatura de forma poética. Você pode viajar dentro do livro e adquirir conhecimento. Você só adquire conhecimento lendo. Não é à toa que os livros ainda são os queridinhos do pedaço. Mas as novas atrações também conquistam a moçada. Ainda mais se dá para curtir assim. Bem de boa. Para chamar a atenção dos pequenos, eles conheceram uma grande personagem das obras de Monteiro Lobato. Só que de uma forma diferente, fora das páginas. Afinal, ela é uma boneca falante, né? A feira também dá espaço aos autores da região. Essa já é a terceira participação do Renato na Flim. O lançamento da Vê são os livros O Passeio da Dona Serafina e os 308 Nanocontos. Esses livros foram confeccionados de uma maneira bastante singular, também pensando na Flim. Outra novidade desta edição é que a Flim fez uma parceria com a Câmara Brasileira de Livros. Isso coloca o evento entre as maiores feiras de literatura do Brasil. É um momento onde todos esses especialistas se encontram e fazem um intercâmbio com a população, né? A expectativa é de receber aproximadamente 50 mil pessoas durante a feira. A participação internacional deste ano é do escritor angolano Gonçalo Tavares. Ele já recebeu diversos prêmios, como o Portugal Telecom, em 2007. Grandes escritores nacionais também passarão pela Flim. A diversidade entre os autores, com os temas, né? A diversidade também dos cursos, das palestras, das oficinas que estão sendo oferecidas e a diversidade do público que nós pretendemos atingir. A diversidade também é um intercâmbio com a Câmara Brasileira de Livros.